Fala pessoal, Ando Fernandes por aqui e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o fato de você construir o seu CNPJ. Muitos que estão no mercado digital, eles imaginam que ter o CNPJ é a solução deles. Por quê? Porque na verdade, quando eles criam o seu CNPJ, eles conseguem resolver um monte de problemas, como por exemplo, ali a situação específica das plataformas que exigem que ele tenha um CNPJ para que ele possa, então, por exemplo, fazer os seus saques, os seus recebimentos. E aí, gente, eu vou te contar uma história um pouco desanimadora para você que pense dessa forma. A plataforma, ela está preocupada em resolver a situação dela, que é a regularidade do pagamento que ela vai fazer. Então, para que ela não possa, por exemplo, ser depois acusada de que fez um pagamento indevido para um CPF e, consequentemente, teria uma tributação, então ela precisa de um CNPJ nota quando passa determinado valor. Mas ter o CNPJ é somente uma fração da sua situação de regularidade, é apenas uma parte desse processo. Tem muitas outras coisas que você precisa fazer que, se você não fizer, você vai continuar irregular, entendeu? Então, é importante que você tenha uma visão clara sobre essa questão da legalidade do seu negócio. Outra coisa também, a plataforma não tem condições de controlar a parte fiscal da sua empresa. Por exemplo, você pega o Eduz, o Eduz, ele dá um alerta para você, se você não emitiu a nota fiscal, se você for afiliado, emitiu a nota fiscal para o produtor, não colocou a nota fiscal lá e tudo mais e tal. Mas ele não te impede de fazer o saque. Ele vai te liberar o saque se você simplesmente dizer que não vai mandar a nota fiscal e ponto final, entendeu? Então, esse tipo de situação mostra claramente que é muito difícil, né? Para uma plataforma qualquer que seja ela, conseguir controlar essa parte fiscal. Então, a quem cabe controlar tudo isso? Cabe a você, que é do mercado digital. Você precisa entender que você que é o responsável pela legalidade do seu negócio. É claro que você vai ter a atuação de uma empresa contábil, né? Então, a Tactos, por exemplo, que atende o mercado digital, está lá, lado a lado com os clientes para essa parte da legalização. Mas, se o cliente não emitir nota fiscal, eu não tenho como obrigar o cliente a emitir. Ele tem que emitir nota fiscal. Então, isso faz parte do processo dele. Então, o CNPJ é apenas uma parte desse processo. E, para você ver como que as coisas são, nós pegamos até recentemente em uma das plataformas um CNPJ baixado, cadastrado, que o cliente estava fazendo ali os seus saques. Olha só a situação. Quer ver uma outra situação? CNPJs de MEI, que o cliente pode faturar até 60k por ano, ou seja, 5k por mês, ele estava faturando, tipo, 600 mil, 800 mil por ano com aquele CNPJ. Então, você acha que ter o CNPJ, nesse caso, vai resolver a sua situação da legalidade no mercado digital? Então, ou seja, o CNPJ é apenas uma fração disso. Você precisa ter uma orientação clara do que você pode fazer, como é que você pode fazer. Você precisa executar os procedimentos que lhe cabem em relação à sua empresa, que é proporcionar os documentos para a contabilização, fazer a emissão dos documentos fiscais como nota fiscal, receber as notas fiscais daqueles que prestam algum tipo de relação profissional com você. Então, tem muita coisa que você precisa fazer. E a Tactos está aí para te ajudar. Eu estou agora em Vitória, estou indo para uma palestra aqui na Serra e separei um tempinho para gravar um conteúdo para vocês e tenho certeza que vai te ajudar nessas dicas, tá bom? Precisa de alguma coisa? Sabe que você pode contar com a gente também. Não esquece de deixar seu comentário, seu like aqui, isso é importante para o meu canal. Sucesso! E vamos para o próximo. E vamos para o próximo.